Tudo sobre lesão na virilha, a famosa distensão e estiramento na virilha. Por que acontece e como fazer pra não acontecer mais? Qual é o tratamento, quanto tempo dura e o que fazer pra você se recuperar mais rápido? E aí, Matheus aqui, sem enrolação, bora já explicando o que é uma lesão muscular. Essa aqui muitas vezes acontece por esticar além da conta ou um trauma direto que acaba danificando um pouco ali o nosso músculo e é muito importante que a gente descubra a causa dessa lesão. Seja como falamos, talvez por trauma, seja por uma disfunção, por falta de preparo muscular, falta de aquecimento, porque a gente saber exatamente o que causou essa lesão vai ajudar muito no tratamento e também, logicamente, posteriormente na prevenção de futuras lesões. E esse tipo de lesão é muito comum de dar aquela roxidão, aquela equimose, ficar com aquele roxo que realmente até dá uma impressionada na gente, dá um edema e pode acontecer também de ter o gap, que é aquele buraco que fica no local da lesão, que mais pra frente eu vou explicar melhor com relação a ele. Então, rapidamente, te explicando da maneira mais simples possível, a lesão de grau 1 é mais um estiramentozinho das fibras, uma ou outra fibra rompida, onde você vai conseguir se recuperar por volta de 3 semanas, 1 mês. Já de grau 2 já teve uma ruptura incompleta, então já teve mais fibras rompidas, já costuma ter mais a roxidão e, normalmente, você demora cerca de 6 semanas pra se recuperar. Já a lesão de grau 3 chega a ser uma ruptura completa do músculo, então a gente consegue ver o gap, o buraco, o afastamento entre essas duas partes do músculo. Normalmente, você demora cerca de 3 meses pra se recuperar, porém, o tempo de recuperação vai estar estritamente ligado à sua conduta, ao seu tratamento. Então, não sai do vídeo que eu vou te ensinar a você se recuperar da maneira mais rápida possível. Então, se você tá com uma lesão de grau 1, uma lesão bem levezinha, você pode até estar se perguntando se é mesmo uma lesão, se não é, e eu vou deixar um vídeo pra você na descrição explicando a diferença entre lesão muscular e uma dor muscular. Porém, no outro extremo, se você tem uma lesão de grau 3 e tá até em dúvida se pode ser ou não caso cirúrgico, eu também tenho um vídeo explicando quando a cirurgia é necessária. Então, independente do seu grau, sempre o mais recomendado é você ir no médico pra ele conseguir fazer o diagnóstico correto, passar ou não passar medicamentos, que, aliás, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, que pode te prejudicar, e ele pode até recomendar também você fazer um exame pra ficar mais fácil fazer esse diagnóstico, como o ultrassom ou até a ressonância. Então, bora entrar aqui no que você deve fazer pra conseguir se recuperar da maneira mais rápida possível e pra que você não sofra com a relesão, voltando a ter de novo e de novo essa lesão. Então, bora aqui na recomendação mais recente, que é a Peace and Love. Não se preocupe que eu vou te explicar tudo direitinho. O P aqui é de proteção. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se proteger dessa lesão piorar. Então, pare imediatamente o esporte, a atividade que você tá fazendo e proteja esse local. Depois, você vai elevar o local da lesão acima do nível do seu coração. Então, em lesões, igual na panturrilha, tornozelo, é até mais fácil de fazer isso, mas faça isso, se possível, que vai te ajudar bastante. A letra A aqui, que é a letra mais polêmica, é você evitar anti-inflamatórios comuns. Aqueles anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais, né? Que muitas vezes a gente acaba tomando até por conta própria. Então, não tome remédio se o seu médico não te indicar, porque pode até prejudicar, retardar a sua recuperação. E outra coisa muito polêmica desse A é gelo. Tem alguns estudos iniciais mostrando algumas desvantagens de colocar o gelo, porém, os grandes clubes de futebol, grande parte das clínicas de recuperação, ainda estão usando o gelo. Então, se inscreve aí, que qualquer atualização, eu sempre vou estar falando sobre isso. Então, eu, Matheus, por enquanto, ainda continuo utilizando e recomendando o gelo. A letra C é de compressão, então é aquela bandagem, aquele enfaixamento que a gente faz, que muitas vezes pode ajudar demais também a lesão. Lógico que tem alguns locais que são mais fáceis de fazer isso, como, por exemplo, igual eu falei, a panturrilha, o tornozelo, mas sempre que possível, faça a compressão também. A letra E é de educação. Então, é isso que você já está fazendo nesse momento, procurando saber mais para conseguir se recuperar da melhor maneira possível. Agora, indo para o amor aí, né? Bora começar com o L, que é de load, carga, que é algo que eu já falo há muito tempo, que é deixar a dor, o seu corpo guiar o seu nível de exercício, o seu nível de fortalecimento e toda a sua recuperação. Então, nos meus programas, já falo demais disso, que é você progredindo de nível de exercício, de fortalecimento, escutando o seu corpo para não exagerar demais e também para não ficar fazendo algo que talvez não vai fazer diferença nenhuma. O O aqui é de otimismo, Então, sempre manter a positividade e a confiança que tem estudos científicos comprovando que isso ajuda demais na recuperação. O V de vascularização. Então, é muito importante ter essa circulação maior também no membro afetado, fazer exercícios aeróbicos que não causam dor, que não vão prejudicar na sua recuperação, que isso vai ajudar na recuperação dos tecidos atingidos e, logicamente, também vai ajudar você não perder tanto condicionamento assim. E o E de exercício, que é você recuperando a sua mobilidade, a sua força, a sua própria excepção, logicamente, fazendo exercícios adequados a cada nível da sua recuperação. E se você quer um programa de exercícios específicos para recuperar a sua lesão, clica no link na descrição e conheça o programa By Less Lesão de Virilha. Mas se você não tem tanta pressa e quer algo de graça, pode ficar à vontade para navegar nos vídeos e nos exercícios aqui do canal mesmo. E após toda essa conduta, você vai iniciar a transição, que são aqueles trabalhos híbridos, você continuando fazendo o fortalecimento e já voltando pouco a pouco à sua atividade. E eu vou deixar na descrição um vídeo explicando melhor tudo sobre transição. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre lesão muscular, sem enrolação, sem rebuscadeza, sem falando muito linguagem, já que você não entende nada, se inscreva aqui no canal. Então, clica aqui para conhecer o programa By Less Lesão de Virilha, ou aqui para ver mais vídeos sobre sua lesão. Te vejo na próxima. Valeu!